Música TVC, a TV do Correio da Manhã Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado Hoje daremos destaque aos resgates dos animais Teresópolis ganhou o prêmio Prefeitura Empreendedora Sebrae Rio A cidade conquistou o título na categoria Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado atingiu quase 38 milhões no trimestre encerrado em fevereiro deste ano É o maior valor da série histórica da pesquisa nacional por amostra de domicílios a penade contínua, iniciada em 2012 O Detran RJ prorrogou o prazo de licenciamento anual dos veículos em 2024 e divulgou o novo calendário Saiba quais as datas para o pagamento E a segunda prorrogação do Desenrola Brasil foi autorizada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva por meio da medida provisória e com isso o governo federal prorrogou o programa por mais 50 dias E Petrópolis, depois da chuva do último fim de semana vai receber R$ 1,6 milhão do Ministério da Saúde O diálogo com o objetivo de reforçar a necessidade de investimentos para apoio de animais em situação de emergência Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha Seja bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate Hoje é sábado, feriado prolongado ao longo dessa semana Amanhã é Páscoa e você, é claro, seja muito bem-vindo para interagir, comentar e compartilhar aqui a nossa programação Você também nos acompanha nas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e também no nosso site tvc16.com Além disso, no nosso site você também tem acesso a todas as informações da nossa região de cobertura E a gente já começa falando ainda sobre os impactos da chuva do último fim de semana aqui em Petrópolis Por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional o governo federal reconheceu na última segunda-feira, dia 25 de março a situação de emergência em diversos municípios de 10 estados afetados por desastres causados pelas fortes chuvas E após Petrópolis ter declarado situação de emergência No sábado, o Ministério da Saúde repassou em caráter de urgência 1.160.000 reais para socorrer as vítimas das fortes chuvas que atingiram a região no último fim de semana Outras parcelas podem ser repassadas mediante a apresentação do Plano de Ação de Enfrentamento à Emergência em Saúde Pública conforme a Portaria nº 3.160.000 do dia 9 de fevereiro de 2024 A pasta envia kits de medicamentos e técnicos para acompanhamento dos sistemas de saúde locais sempre que identificada a necessidade por eventual impacto nas chuvas O governo municipal pode acionar o órgão para o recebimento de kits emergenciais e apoio técnico de acordo com a necessidade De acordo ainda com o Ministério, os estados atingidos estão sendo monitorados e mobilizados para receber esforços e minimizar os danos causados O governo municipal pode acionar ainda a pasta para o recebimento de kits de emergência em apoio de acordo com a necessidade E essa necessidade engloba, por exemplo, dentro desses kits Por exemplo, 32 tipos de medicamentos e técnicos de acompanhamento dos sistemas em saúde locais Sempre que identificada, então, essa necessidade eventual por conta do impacto das chuvas A gente lembra que Petrópolis passa por essa situação há bastante tempo A análise que a gente trouxe, inclusive, até para o próprio Correio Petropolitano Foi num balanço dos últimos dois anos Petrópolis, pelo menos, ficou quase esses dois últimos anos em situação de emergência por conta das chuvas Foi por conta no início de janeiro, em 2022 Logo em seguida, em fevereiro, obviamente, pela situação que foi Em março, também, assim que o prazo da situação de emergência de 2022 estava se encerrando A Prefeitura decretou também em relação a março E assim por diante, até chegar, inclusive, no período que foi decretado estado de emergência Principalmente por conta dos deslocamentos de pedra na localidade do Engá, na posse E nessa semana, então, que passou, mais uma vez, a Prefeitura decretando situação de emergência por conta da chuva A gente volta a alertar a população sobre as doações de sangue em Petrópolis Isso porque, nesse fim de semana, a gente lembra, aqueles que realizaram a doação no banco de sangue Vão ganhar chocolate, é isso mesmo, lá da unidade E que, inclusive, apresenta índices críticos de estoque Após, também, a chuva do último fim de semana As doações caíram 90% A Marcela Colonese fala, justamente, sobre a necessidade e o apoio dos doadores Nesse momento de baixos estoques Bom dia, pessoal, é Marcela, do Banco de Sangue Santa Tereza Estou passando por aqui, novamente, para pedir ajuda de todos vocês com a doação de sangue A gente acabou de passar por um período meio assustador Por conta dos alertas das chuvas fortes E que, de fato, trouxeram tristeza para a nossa cidade novamente Nesses três últimos dias, o número de doadores caiu muito O que é compreensível, porque a gente precisava garantir a segurança E ficar sem se movimentar pela cidade Só que o número de pacientes internados permaneceu O número de pessoas que precisam de sangue permaneceu O consumo de sangue nesses três últimos dias Com o baixo número de doadores Fez com que o estoque de sangue da nossa cidade Ficasse abaixo do limite de segurança A gente está muito preocupado Que nós não teremos sangue essa semana Para atender a nossa demanda Para manter as cirurgias acontecendo Então, eu preciso passar por aqui Preciso pedir ajuda de todos vocês Com a doação de sangue Se programem, venham ao Banco de Sangue essa semana No dia e horário que vocês puderem Nós trabalhamos de 7 da manhã às 18 horas E a gente precisa muito da ajuda de vocês A cidade precisa muito de vocês Para que a gente consiga aumentar novamente Os estoques de sangue da nossa cidade E é sempre importante a gente lembrar Para você que está nos acompanhando A doação é rápida Dura em torno de 20 minutos Todo o processo E, é claro, existem algumas regrinhas Para poder fazer essa doação Se você tem entre 16 e 18 anos Os seus responsáveis devem estar acompanhando essa doação Ter mais de 50 quilos Não é necessário estar em jejum Mas evitar alimentos gordurosos Além disso, evitar o uso Não é possível, na verdade Não pode doar Se você tiver ingerido bebida alcoólica Nas últimas 12 horas Antes da doação Além disso, se você tem alguma outra dúvida Se fez algum procedimento estético Tatuagem, piercing Tive alguns sintomas gripais Liga para o banco de sangue Tire as suas dúvidas Que aí você realmente vai saber Se pode ou não realizar a doação A gente lembra também Que Petrópolis veio Do início do ano Muito difícil Em relação aos casos de dengue O que aumenta a demanda também Por plaquetas Então, consequentemente O estoque também já tem sido afetado Desde o início deste ano Não deixe de doar Você pode salvar até 4 vidas Na última quarta-feira 10 municípios do Rio de Janeiro Foram vencedores do prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora E foram anunciados Dentre eles Teresópolis Que conquistou o título Na categoria Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo A premiação tem como propósito Valorizar administradores públicos Que tenham implementado projetos Com resultados comprovados De estímulo de valorização Ao empreendedorismo E a modernização da gestão pública local Para a final da etapa estadual 31 projetos foram selecionados E 24 municípios Concorreram então em 10 categorias Pela distribuição geográfica Três da região metropolitana Dois da região serrana Dois do Médio Paraíba Um da região dos lagos Além de um da Costa Verde E um da região norte Os vencedores por categoria São Teresópolis Como a gente comentou Simplificação e Fomento ao Empreendedorismo Volta Redonda Como Cidade Empreendedora Macaé Compras Governamentais Cordeiro também na região serrana Empreendedorismo na escola Paraty Ficou com o prêmio de Empreendedorismo Rural Saquarema Com Governança Territorial A capital Rio de Janeiro Com a inclusão produtiva Já Paracambi Ficou com a premiação de sala Do Empreendedor São Gonçalo Sustentabilidade e Meio Ambiente E por fim Vassouras Ficou com o título de Turismo e Identidade Territorial Ao todo 42 municípios do estado do Rio de Janeiro Se inscreveram Com 72 projetos Na primeira etapa Fluminense A análise do SEBRAE Rio Mostra que Teve um aumento de 44% No número de inscrições Em comparação Com a última edição Do prêmio Além da etapa estadual O prêmio Prefeitura Empreendedora SEBRAE Rio Oferece a premiação Em âmbito nacional Que esse ano Vai acontecer no dia 11 de junho Em Brasília Os municípios finalistas Que concorrem a esta fase São Angra dos Reis Areal Cachoeiros de Macacu Campos dos Goitacazes Cordeiro Macaé Magé Maricá Niterói Nova Friburgo Partido Alferes Paracambi Parati Kissamã Rio de Janeiro Além de São Francisco de Itapapuana São Gonçalo São José do Vale do Rio Preto Sapucaia Saquarema Teresópolis Estregios Vassouras E Volta Redonda Alguns municípios Inclusive Aqui da nossa região De cobertura E desde 2001 O prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora Destaca o papel Então dos gestores públicos Comprometidos Com o desenvolvimento Socioeconômico Dos municípios Realizado a cada Dois anos O prêmio reconhece Práticas e experiências De gestão Com vistas A melhoria do ambiente De negócios Ao fomento Do empreendedorismo E ao desenvolvimento Territorial Em prefeituras municipais De todo o Brasil Bem como Administrações regionais Do Distrito Federal E de Fernando de Noronha Representadas por prefeitos E prefeitas O Correio Petropolitano Debate Faz um intervalo rápido E a gente volta daqui a pouco Não saia daí Não é jornalismo de direita É jornalismo direito Correio Petropolitano Tudo que seu jornal Não deveria ter deixado de ser Todos os dias Em uma banca Perto de você A Unifase Há mais de 50 anos Forma profissionais De excelência Na área da saúde E agora Dá um passo além O ensino técnico Aqui Você se prepara Para o mercado De trabalho E valoriza Sua formação técnica Com cenários exclusivos De prática E estágios Supervisionados Na rede pública E privada De Petrópolis Faça o curso técnico Em enfermagem Da escola técnica Irmã Dulce Bastos Da Unifase Inscrições abertas Para 2024 Turmas manhã e noite Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipaba Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação E aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se Rio de Janeiro Atração o ano inteiro Tem descanso, tem folia Noite, dia, alegria Sol e praia, diversão No prato ou copo, a festa, o bar Museu ou bloco Show, cultura, história Gravado na memória e no seu coração Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro que você já ama E o Rio que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do Estado do Rio de Janeiro Correio Petropolitano em debate de volta neste sábado E é claro, a gente sabe que a Páscoa é amanhã E muita gente quer saber como que fica o tempo e a temperatura Tá na tela pra você então já aí a previsão do tempo Pra esse fim de semana que a gente já trouxe inclusive E também pra segunda-feira A gente começa então sempre de costume No alto do seu televisor Do lado esquerdo a previsão Então a gente começa com Nova Friburgo Que pra segunda-feira é de céu Com muitas nuvens E não há previsão de chuva As temperaturas variam entre a mínima de 14 E a máxima de 25 graus Em Teresópolis a segunda-feira será de céu Encoberto e queda na temperatura mínima Que deve marcar 13 graus Já a máxima 25 graus para esta segunda-feira Petrópolis também amanhece com céu nublado E não há possibilidade de chuva Com ventos fracos As temperaturas variam entre a mínima de 14 E a máxima de 26 graus A segunda-feira em Paraíba do Sul Será de céu parcialmente coberto E não há previsão de chuva As temperaturas variam entre a mínima de 17 E a máxima de 28 graus Em Partida oferes A segunda-feira amanhece com poucas nuvens no céu Ventos fracos E também não há possibilidade de chuva As temperaturas variam entre a mínima de 16 E a máxima de 30 graus Ou seja, já vai fazer um calor até considerável Em Partido oferes E para encerrar a previsão então Para o início da semana Em 3 dias na segunda-feira Também não deve registrar chuva E o dia será de céu nublado E ventos fracos As temperaturas variam entre a mínima de 17 E a máxima de 29 graus Bom, mudando de assunto O número de empregados com carteira de trabalho No setor privado Atingiu quase 38 milhões No terceiro trimestre Em fevereiro deste ano E é o maior valor da série histórica Da pesquisa nacional Por amostra de domicílios A penalti contínua Foi iniciada em 2012 Pelo Instituto Brasileiro De Geografia Estatística O IBGE Houve um aumento de 0,7% Em relação ao trimestre anterior Ou seja, encerrado em novembro do ano passado Segundo o IBGE Não é uma variação estatisticamente relevante E significa estabilidade Em relação ao trimestre anterior Ou seja, encerrado em fevereiro de 2023 Por exemplo Foi registrado um crescimento de 3,2% Ou seja, mais 1,2 milhão Com uma carteira assinada no setor privado Esses números não consideram os trabalhadores domésticos Ainda que tenham carteira assinada Esses mantiveram estáveis Que atualmente no país é de 5,9 milhões de pessoas Em ambas as comparações temporais O mesmo aconteceu com os trabalhadores por conta própria Que hoje o índice é de 25,4 milhões de pessoas E os empregadores Que também chega a 4,2 milhões de pessoas no país A gente sai da parte econômica E entra também em uma outra questão importantíssima E é até uma notícia boa para toda a população Principalmente fluminense O Detran RJ prorrogou os prazos Para o licenciamento anual de veículos em 2024 O novo calendário foi publicado na última quarta-feira No Diário Oficial do Estado Para veículos com final de placa 0,1 e 2 O prazo de licenciamento Que terminaria em 31 de maio Segue até o dia 31 de julho de 2024 Para os veículos com final de placa 3,4 e 5 O licenciamento pode ser feito até o dia 31 de agosto E para os veículos com final de placa 6,7,8 e 9 O prazo final passa a ser o dia 30 de setembro deste ano O licenciamento é 100% digital E para obter o documento de 2024 É necessário pagar a Guia de Regularização de Taxes O GRT Obtida no site do Bradesco Em www.bradesco.com.br Este ano o Detran informou que para emitir o CRLV de 2024 Também será necessário ter quitado o IPVA O imposto sobre a propriedade de veículos automotores E pagar as multas de trânsito vencidas Após a compensação dos pagamentos O documento digital chamado CRLV Fica disponível para o usuário no posto digital Detran Acessando o site detran.rj.gov.br No aplicativo Carteira Digital de Trânsito Ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito A Senatran O primeiro passo é registrar no gov.br O portal do governo federal para a documentação Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV em papel A4 Em um posto de vistoria do Detran RJ Bom, a gente vai colocar então na tela para você A tabela que vai mostrar justamente os números, os índices Relacionados então a esse novo cronograma E você está acompanhando justamente aí É importante que apesar dessa prorrogação A população fique atenta ao prazo Vale lembrar, inclusive, como foi apresentado na reportagem Para emitir o CRLV desse ano É necessário o pagamento do IPVA Do GRT, a guia de regularização de taxas Além do pagamento de todas as multas vencidas Então não perca o prazo Enquanto isso, até esse prazo final Você consegue rodar com o seu veículo O seu carro sem problema nenhum Tendo o licenciamento de 2023 No entanto, após então esse prazo Que você ainda acompanha na tela É necessário ali, né Você pode ser penalizado Ou receber uma multa Ou até em alguns casos o carro ser apreendido O Rio de Janeiro terminou os primeiros dois meses do ano Com números positivos para a segurança pública estadual Os crimes contra a vida ou letalidade violenta Alcançaram quedas significativas Com o menor número de mortes Desde o início da série histórica Do Instituto de Segurança Pública, o ISP Em 1991 O indicador que engloba homicídio doloso Lesão corporal seguida de morte Roubo seguido de morte E morte por intervenção por agente do Estado Apresentou uma redução de 21% no primeiro trimestre Em comparação com o mesmo período de 2023 Ainda é importante destacar que essa queda significativa das mortes Por intervenção de agentes do Estado Ou seja, 45% a menos em relação a do ano passado Tanto no acumulado até fevereiro Quanto no mês Representando os índices mais baixos desde 2016 E a tendência também é observada nos casos de homicídio doloso Que diminuíram 13% em comparação com o primeiro trimestre de 2023 Em fevereiro, essa queda atingiu então a marca de 23% Esses são os menores valores já registrados para o mês E para o acumulado dos últimos 34 anos Os roubos de carga apresentaram redução de 41% Nos dois primeiros meses de 2024 Foram 365 casos 253 roubos a menos do que no mesmo período do ano anterior Na análise mensal A queda foi ainda mais expressiva Chegando a 48% Com esses números O Estado Fluminense alcançou o menor percentual de casos Deste tipo de delito Desde 1999 Ou seja, há 25 anos atrás E agora conseguiu aí mais um índice Superando os dados de 1999 É importante investir sim na segurança pública No reforço do policiamento E a garantia também Desses agentes, desses profissionais Para conseguir atuar no combate à criminalidade As inscrições de forma eletrônica Para a chamada pública da agricultura familiar Para compra de gêneros alimentícios Para compor a merenda escolar Da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis Terminam na próxima quarta-feira, 3 de abril Quem preferir Pode entregar a proposta presencialmente Na sessão pública Que vai acontecer na próxima quinta, dia 4 A partir das 6 horas da noite A iniciativa recebe recursos Da PNAE, Programa Nacional da Alimentação Escolar E os interessados podem enviar A documentação de habilitação E os projetos de venda De forma digital Por meio do site www.licitação.teresopolis.rj.gov.br Até o dia 3 de abril Pelo protocolo eletrônico 1DOC disponível no site da Prefeitura A sessão pública de análise e julgamento Vai acontecer no dia 4 Às 6h30 da noite Na Escola Municipal Francisco Maria Dália Em bom sucesso Quando também podem ser apresentadas Até as 6 horas Então a documentação necessária E propostas impressas O resultado será publicado No Diário Oficial do Município Até o dia 12 de abril E a formalização dos contratos Acontece até o dia 22 do mesmo mês O fornecimento será pelo período de 10 meses E pode ser prorrogado Buscando ainda ampliar a participação Do agricultor familiar A realização da chamada pública Permite a apresentação do projeto de venda Pelo agricultor familiar E pelo empreendedor familiar rural Como propenente individual Além da participação como grupo informal Ou seja, o projeto de venda Conjunto de agricultores familiares E grupo formal Ou seja, as associações e as cooperativas Todos os detendores da DAP A Declaração de Aptidão ao PRONAF O Programa Nacional de Fortalecimento Da Agricultura Familiar A chamada pública É a maior da história do município Com valor estimado aí Em pouco mais de 1 milhão São 580 mil reais E o cardápio valoriza a produção local Inclusive com a previsão de aquisição De alimentos orgânicos Essa é mais uma importante ação Do programa Compre em Terê Que visa dar um tratamento diferenciado Para os pequenos negócios E agricultores No fornecimento para a Prefeitura O limite individual De vendas de alimentos Da agricultura familiar É de 30 mil reais Por declaração de aptidão ao PRONAF DAP ou CAF Por ano civil Por órgão comprador Referente à sua produção Conforme a legislação Do Programa Alimentar Brasil Modalidade Compra Institucional Então se você é produtor de Teresópolis Quer participar desse chamamento A gente acabou de trazer esses prazos Para você Não deixe para a última hora Pegue toda a documentação necessária É óbvio Tem que estar ela correta Adequada Para você que vai ter que apresentar Isso para a Prefeitura Então até o próximo dia 3 Às 6 horas da noite É possível levar então Na escola Para fazer essa participação Para fazer parte dessa convocação Ou então de forma online Como a gente explicou aqui Os resultados Então a partir do dia 12 E as atividades começam então Já a partir do dia 22 Também do mês de abril O Correio Petropolitano Debate Faz mais um intervalo rápido E na volta Nós vamos trazer para você Uma reapresentação De uma entrevista que realizamos E você acompanhou aqui No Correio Petropolitano Debate Relacionado ao resgate dos animais Em locais de risco Ou após tragédias socioambientais E é claro A gente nessa conversa abordou A necessidade da Prefeitura de Petrópolis A adotar e colocar investimentos Na COBEIA A coordenadoria de bem-estar animal Tudo isso após o intervalo Correio Petropolitano Debate Volta já O governo do estado do Rio Já investiu mais de 8 bilhões Na saúde E se eu dissesse que esse É o maior investimento na saúde Já feito em toda a história do Rio Eu diria que melhorou Mas eu quero mais Depois de 3 anos parados Os mamógrafos móveis estão de volta Pra gente cuidar melhor das mães E dos bebês O governo do estado Também está investindo Na saúde especializada Porque se o problema é complicado Mais atenção ele precisa Melhorou Mas pra saúde A gente sempre quer mais O importante é que a saúde Esteja mais perto das pessoas Por isso Todas as regiões do Rio Recebem a mesma atenção É, melhorou Mas eu ainda quero mais O governo do Rio de Janeiro Também quer Então pode ter certeza O trabalho e os investimentos Vão continuar Governo do estado do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vem se apaixonar Cidades maravilhas Campo, mata, serra e trilha Em estado de emoção Tem o Rio de Janeiro Que você já ama E o Rio Que ainda vai conquistar você Apaixone-se pelo Rio Rio de Janeiro Vem se apaixonar Rio de Janeiro Vem se apaixonar Governo do estado do Rio de Janeiro Um bom jornal tem que ser direto Tem que ser direito Não ser de esquerda ou de direita Mas direito É ter coragem de informar a verdade E não impor a sua verdade É respeitar a inteligência do leitor E vontade do eleitor Correio da Manhã Um jornal que há 122 anos Tem a coragem de ser direto e direito Em uma banca perto de você Enquanto você imagina Que poderia rolar desconto na conta de luz A Alerj faz As leis que você precisa A Alerj faz Baixe o aplicativo da Alerj E conheça seus direitos Para ter mais qualidade de vida Conte com a maior rede de academias de Petrópolis Aqui na Corpe Com uma mensalidade Você utiliza todas as unidades Centro, Bingen, Itamaraty e Taipaba Com planos a partir de R$ 89 E a academia oferece ambientes modernos Para você cuidar da sua saúde com segurança Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação Diversos equipamentos para aeróbico e funcional Além, é claro, de profissionais qualificados E uma extensa grade de aulas coletivas Que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas Salas de avaliação física e nutricional Vestiários e estacionamentos amplos Venha nos fazer uma visita E surpreenda-se A Unifase há mais de 50 anos Forma profissionais de excelência na área da saúde E agora dá um passo além O ensino técnico Aqui você se prepara para o mercado de trabalho E valoriza sua formação técnica Com cenários exclusivos de prática E estágios supervisionados Na rede pública e privada de Petrópolis Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase Inscrições abertas para 2024 Turmas manhã e noite Bem nisso aqui a nossa entrevista, Carla Primeiramente queria agradecer a sua presença aqui A sua disponibilidade para conversar com a gente Para falar um pouquinho sobre esse grupo de resgate de animais Em momentos de desastre E para falar sobre a preocupação também Que o grupo passa nesse momento Principalmente em Petrópolis E outros municípios também A situação é essa Antes de mais nada Queria que você se apresentasse para a gente Brevemente, por favor Bom, primeiro Agradecer a oportunidade de a gente estar falando aqui Desse trabalho Eu sou Carla Sassi Médica veterinária Coordenadora geral do GRADE E já há 13 anos Atuando nessa área de desastres Realmente fazendo resgate Dando toda assistência aos animais atingidos Maravilha Carla, então a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte Quando que vocês iniciaram esse projeto Esse grupo Quando ele foi criado E por que ele foi criado? Bom, nossas atividades começaram em 2011 Justamente aqui na região serrana Quando aconteceu toda aquela tragédia Então vim aqui para a região E desde então Decidi, queria realmente dedicar A minha vida profissional A essa temática Iniciando a questão da medicina veterinária de desastres Então desde 2011 Que nós iniciamos aqui na região serrana E hoje o GRADE É um grupo com mais de 80 voluntários Presentes em 16 estados brasileiros Então a gente hoje tem essa agilidade De quando acontece um desastre A gente conseguir dar uma resposta rapidamente Apesar do número até Por todo o país O grupo como um todo Passa por uma situação delicada, né Carla? A gente sabe que O apoio dos órgãos públicos É fundamental Para que esses animais Tenham um local seguro Para ficar, né? Ou que possam receber, né? No futuro Ter um doador, né? Para fazer essa adoção Mas não é muito bem o que acontece Inclusive em Petrópolis, né? É, infelizmente E nesse momento São centenas de famílias Que estão ainda Sem poder voltar Para as suas casas Algumas já tem O laudo de que A casa realmente está interditada Então elas não podem voltar Nesse momento Estão procurando, né? Aluguéis Enfim, outras residências E enquanto Essas pessoas Nessas famílias Estão passando por Essa situação delicada A gente acaba colhendo Esses animais Provisoriamente Até que as pessoas Possam voltar Só que o número De animais Que estão nessa situação Necessitando De um local Para ficar provisoriamente Até que a família Consiga se restabelecer Esse número Já passou Da nossa capacidade De resposta E a gente também Está com vários animais Que foram resgatados Machucados E que nesse momento Também estão internados Em tratamento Então a gente Está realmente Aguardando Um posicionamento Oficial Do município Sobre essa demanda Porque as pessoas Realmente estão Muito preocupadas Com os seus animais Os abrigos Humanos Permitiram A entrada De animais Com seus familiares Só que O suporte Já foi ultrapassado Também não tem como Levar mais Animais Então o ideal É que realmente Tenha um local Transitório Para que esses animais Sejam alojados Sejam abrigados Até que as pessoas Consigam reestruturar Suas vidas Que foi o que a gente Fez em 2022 Em 2022 Nós montamos Uma grande base Aqui em Petrópolis Nós ficamos aqui Trabalhando por 3 4 meses Até conseguir Devolver todos os animais Em 2022 Nós devolvemos Todos os animais Vacinados Castrados Microchipados Com os exames Em dia Enfim E em 2022 Já vem uma ação Civil pública Que dá a obrigação Do município Para assumir Essa responsabilidade Em situações de tragédia Que o município Tem que se preparar Para dar todo o suporte Para o que a gente chama De famílias multiespécies E infelizmente Isso não foi feito No decorrer Desses dois anos Mas a gente ainda Está aguardando Uma resposta efetiva Do município Com o que vai ser feito Com os animais Porque tem muitos animais Ainda nas áreas de risco Muitos mesmo Você comentou Sobre a capacidade Que o grupo tem Qual que é essa capacidade Hoje E quantos animais Estão neste local Em tratamento Animais que passaram Ou por cirurgia Ou estão Estão necessitando De algum tipo De tratamento Nós temos 11 animais internados No hospital veterinário De Correias E mais 40 animais Que foram retirados Passa um pouco o número De 40 animais Mas Que foram retirados Das áreas de risco Onde realmente teve Deslizamento Teve desabamento De imóvel De parte do imóvel Ou teve movimento de massa E esses animais Estão sobre a nossa Responsabilidade E falando um pouquinho Justamente Sobre esses tratamentos Carla A gente sabe Que todo tratamento Tem um custo E não só Dos tratamentos Mas para manter Esse animal saudável Com ração Alimentação Suplementar Enfim Principalmente Esses animais Que saem De uma cirurgia Que também precisam De uma medicação Como que Hoje o grupo Consegue realizar Por exemplo Esses procedimentos Como que é a obtenção De recursos do grupo Para realizar esse trabalho A gente trabalha Em parceria Com os órgãos oficiais Em todos os desastres Que a gente atua Nós estamos inseridos No sistema de comando De incidentes A gente está ali No organograma Mas o nosso trabalho Depende realmente De doações Então hoje Nós estamos aqui Em Petrópolis Em nove profissionais Com três carros Com três carros Todo material de resgate Todo material de primeiros Socorros Enfim Mas tanto para manutenção Porque o trabalho Da equipe é voluntário Mas a gente precisa manter A equipe A equipe precisa se alimentar Tem questão do combustível Enfim E mais a manutenção Dos animais No hospital veterinário E alguns lares temporários Pagos também Então é sempre Nosso trabalho é totalmente Feito através de doações Principalmente das pessoas físicas Então Todo mundo Que acompanha O nosso trabalho Nas redes sociais Que confia Na nossa forma De trabalho São essas pessoas Que contribuem Você comentou Carla Sobre a questão Da tragédia Em 2022 A gente teve Uma forte chuva Nesse último fim de semana De acordo com o Boletim da Defesa Civil Foram 1.063 Ocorrências Mais de 700 Deslizamentos Vocês já atuaram Nesse último fim de semana Como que foi o trabalho Quantos animais Vocês chegaram a resgatar É, a nossa equipe Chegou Aqui sexta-feira No final do dia E sábado Bem cedo A gente já começou O nosso trabalho Então como eu falei De animais Que a gente já resgatou Tanto animais Que estavam saudáveis Nas residências Que foram atingidas Quanto animais Que estão em tratamento Que precisaram passar Por cirurgia A gente já passou Dos 50 animais E o gasto Disso é alto E esses animais A gente está falando De cães Gatos E aves E Carla Você comentou Justamente Sobre uma ação Pública Também Para que a prefeitura Tenha essa Obrigatoriedade De fazer Esse serviço E diante desse fato Eu queria que você Falasse um pouquinho Para a gente São 13 anos Já atuando Que você comentou Desde 2011 Como é que é Por exemplo A relação de vocês Com a COBEIA Petrópolis tem uma Secretaria de proteção E bem-estar animal Mas a gente consegue Ver claramente Que não existe Uma infraestrutura Adequada Um orçamento Desconhebilizado Para que essa secretaria Possa atuar De forma adequada Exatamente A COBEIA Hoje tem Profissionais ótimos Isso a gente tem Que deixar bem claro Mas é um setor Que durante esses anos De 2022 para cá Foi totalmente esquecido Pela prefeitura Em questão De infraestrutura Eles não foram Beneficiados Com material de resgate Com espaço Para alocar Os animais A gente não quer Que Petrópolis Tenha um abrigo Rotineiro No dia a dia O que Petrópolis Precisa Da mesma forma Que tem os abrigos Temporários Para as pessoas Nessas situações De tragédias Os animais Dessas famílias Eles também Têm que ser amparados E é isso Que Petrópolis Falhou Na preparação Porque profissionais Da COBEIA Que são capacitados Para isso Petrópolis Não fez o investimento Não fez a infraestrutura Necessária Para realmente Aproveitar Esses bons profissionais Que eles têm Então realmente O poder público Deixou muito A desejar nisso Carla Ainda abordando Justamente Essa questão Principalmente Em Petrópolis Que é uma cidade Que tem históricos De deslizamentos Enfim Como que você vê Hoje então Justamente Essa necessidade Ela é urgente Para a cidade Justamente visto Esse histórico Que o município tem E até mesmo Pelo que os próprios Especialistas Têm apresentado As condições Climáticas Os efeitos Climáticos Vão acontecer Com cada vez Mais frequência E cada vez Mais com intensidade Então Como que você vê Hoje Para Petrópolis Essa situação Ou pelo menos A criação De recursos Mínimos Para fazer Esse tipo De trabalho A gente A gente já vive Dentro da emergência Climática Então A situação Tende cada vez Mais ser Comum Infelizmente A gente Vê que os eventos Extremos Estão acontecendo Cada vez mais Próximos Em vários locais Do país E do mundo E Petrópolis Com essa infinidade De áreas Realmente De risco A gente vê Que não tem Uma fiscalização Para que as pessoas Não habitem Nessas áreas As pessoas Não têm Uma informação Do que fazer No momento De emergência No momento De evacuação Porque Praticamente Todas as pessoas Que a gente conversou Elas não sabiam O que fazer No momento Com os seus animais Não sabiam Se podia levar Se tirava da corrente Se soltava Se prendia dentro De casa Então faltou também Nesse período Esse tempo Esse tipo De informação Para Essas pessoas E a gente entende Que é um problema Que vem de anos Não é um problema Do governo atual São décadas e décadas De ocupação Irregular Porque as pessoas Não têm para onde ir As pessoas não estão Ali na área de risco Porque elas querem Elas estão ali Por uma falta de opção Por uma falta De planejamento De moradia Enfim E hoje Com certeza A Prefeitura de Petrópolis Tem um grande trabalho Porque Pela frente Porque o que passou Passou Não adianta a gente Ficar tentando agora Achar culpados A gente precisa realmente A partir de agora Sabe de todos os problemas Tem todas as áreas Mapeadas É realmente ter O mínimo de pessoas Nessas áreas O mínimo de famílias Multiespécies Morando nessas áreas E em relação Aos animais Quando eles não são Retirados Eles acabam Primeiro porque Eles são vítimas também São seres sencientes Então eles têm que ser Resgatados Eles têm que ser retirados Das áreas de risco Porém Quando eles não são Os animais que ficam ali Eles acabam Adoecendo Acabam se reproduzindo Descontroladamente A gente vê Que no próprio Bairro Independência O número de animais Lá de cães e gatos Nas ruas E sem estarem castrados É um número muito alto Muito, muito alto mesmo Então precisa de todo Um trabalho Para essa população E a gente tem alguns locais Como no alto da Acho que é 24 de maio Onde muitos gatos Ficaram para trás Que já virou colônia Então assim Os animais Ficam ali se reproduzindo Tem vários pontos De Petrópolis Com muitos gatos Com esporotricose Que é uma zoonose A gente resgatou gatos Agora de famílias Que foram atingidas Com esporotricose Então a gente vai dar continuidade Nesse tratamento também Então são vários fatores Que implicam muito Que trazem prejuízos Nesse pós-desastre Então tudo isso Realmente tem que ser planejado E tecnicamente Um trabalho Tem que ser desenvolvido Carla, me surgiu uma curiosidade Como que vocês fazem Por exemplo Hoje o resgate Desses animais E independentemente Da espécie Nessas localidades Afinal é uma localidade De risco De fragilidade Principalmente Quando acontece Algum fenômeno ali Alguma ocorrência Como que esse trabalho É feito Até porque a gente sabe Que nesse momento O próprio animal Também deve estar Num nível de estresse Muito alto Sim Toda a equipe Do grade É muito bem capacitada Pela questão da segurança A gente sempre fala A segurança É sempre em primeiro lugar E a gente atua Em locais Que a gente Tem a noção Dos riscos A gente tem a felicidade Nesses 13 anos De nunca ter tido Um acidente a campo Com nenhum dos membros Muito disso A gente treina muito Nessa questão Da segurança Sempre todo mundo Com todos os EPIs necessários Nos equipamentos De proteção individual E o treinamento Para capturar Os animais De uma forma adequada Sem colocar Nossa integridade física Em risco E do animal também Então a gente tem Todo o material Para fazer Esse resgate Sempre tem que ser Tudo muito rápido E esses dias Hoje que a chuva Parou um pouquinho Que deu uns momentos De trégua Mas também Alguns momentos Voltou a chover Então a gente tem Que ter toda essa Percepção do cenário Da questão Da segurança Nossa segurança Do animal E sempre estar Atento a qualquer Modificação no cenário Que possa colocar A equipe em risco Hoje mesmo A gente resgatou Um cão Que já estava Sozinho em casa Desde sábado A casa estava Sem acesso A tutora muito Preocupada com ele E o nível de estresse Dele era gigantesco E barranco mesmo Ao lado Ali correndo o risco De ter um movimento De massa A qualquer momento E com agilidade A expertise Da equipe A gente conseguiu Fazer o resgate Desse animal Em segurança E ele já está Na clínica Tá certo E Carla Aproveitando ainda Esse momento Você citou Uma questão importante A questão da independência Da quantidade de gatos Nessas localidades A gente sabe Que a gente está Aqui com foco Voltado para o desastre Mas acho importante A gente citar Aqui também A necessidade Da população Ter a conscientização De castrar o animal De fazer essa castração A gente sabe Que ela também Combate algumas doenças Que podem acometer O animalzinho No futuro Então vou te perguntar A necessidade Dessa castração Por que ela é importante E também Quais os malefícios Que podem trazer Para o animal Quais as doenças Que aquele animal Pode ter Caso essa castração Não seja realizada Ótima pergunta Porque assim A castração Junto com a educação Da guarda responsável São os pilares Para a diminuição De maus tratos De abandono De crias indesejáveis E a castração Para controle populacional Ela não tem contraindicação É uma cirurgia Super simples Desde que seja feita Por uma equipe Tecnicamente capacitada E quando Não é realizada A fêmea Pode ter vários problemas Desde tumores de mama Infecções de útero Que acaba tendo Que fazer uma cirurgia De emergência Hoje nós resgatamos Uma cadela De uma família atingida Que a cadela Estava gestante E desde sábado A cadela começou A passar mal Então a gente fez O resgate hoje Levou para a clínica Fez ultrassom E todos os fetos Estão mortos Já em avançado estado De decomposição Então ela está entrando Em cirurgia agora É uma cirurgia Bem de emergência Então a castração Evita todos esses Tipos de problemas Em questão do macho Diminui muito A marcação de território O macho não vai fugir De atrás De fêmea no cio Porque muitos animais Que a gente vê na rua Eles fugiram de casa Os machos Atrás de fêmea No cio Muitas vezes Sai andando Pela cidade Não consegue Retornar E tem essa questão Também das pessoas Que deixam seus animais Darem uma voltinha Porque a partir do momento Que você tem o seu animal A responsabilidade é sua De mantê-lo Dentro de casa Então a castração Junto com a guarda responsável As pessoas terem noção Das suas obrigações Com o seu animal É assim que a gente vai conseguir Realmente diminuir A longo prazo O número de animais Nas ruas Então assim A castração Ela tem que ser Um programa contínuo Ela tem que ser Algo Que o município Forneça De forma contínua E não com mutirões Em determinados locais Esporadicamente Tem que ser algo Que passe a fazer parte Da rotina Da população E todo mundo Que tiver acesso A os programas Que são oferecidos Levar realmente Seu animal Para castrar Porque isso faz toda a diferença Na qualidade de vida Do seu animal E na Colaboração Para diminuição Do número de animais Abandonados Sofrendo maus tratos Nas ruas Enfim Ou seja Fazer uma campanha Anual De fato De forma Contínua Para que a população Passe levar esse serviço Receber esse serviço No caso Carla Ainda aproveitando Esse grupo de trabalho Você comentou Que ele está Espalhado por todo o país Essa situação Por exemplo Petrópolis passa Que não existe Apoio da prefeitura Não existe uma infraestrutura Dentro da prefeitura De petrópolis Isso acontece Em outras localidades Também E outros municípios Prestam esse apoio Que poderiam ser Por exemplo Um próprio exemplo Para a prefeitura De incentivar Essa ação E esse apoio Ao grupo Então Geralmente Os municípios Que a gente atua Uma vez Depois a gente Tem necessidade De retornar A maioria deles Já tem Algum trabalho Encaminhado De dar o exemplo De Rio Branco No Acre Nós estivemos lá Em 2012 Pela primeira vez Então foi toda Aquela questão Do resgate Montar um local Uma estrutura E o pessoal De lá Do município Da prefeitura Entendeu Por que era importante Isso As pessoas Estão alojadas Em determinado local Os animais Têm que estar juntos O mais próximo possível Então lá Como eles sabem Que praticamente Todo ano Vai ter cheia Que as pessoas Vão ter que sair de casa As pessoas Vão ser atingidas Eles já mantêm Essa estrutura Para esses momentos Então o ano passado Teve uma cheia Também histórica Lá O grade foi até lá Para poder dar Um suporte adicional Porque a área atingida Era muito grande Mas a cidade Já tinha se estruturado Para poder Quando acontecer Ter ali o local Adequado Para os animais Das famílias Atingidas Então Esse é um dos objetivos Nossos também Sempre que a gente atua Em determinada cidade Em determinado município A gente quer Ao máximo Orientar Tecnicamente O que aquele município Precisa fazer Para próximas Situações Que possam Estar vivenciando Mas tem municípios Também Que hoje Já se preparam Por exemplo Niterói Niterói A gente está fazendo Lá junto com a defesa civil Várias capacitações E agora vai ter A parte prática Para todo mundo Orientar Saber A prefeitura Saber Onde montar Um local Adequado Para levar Esses animais Então a gente tem Várias prefeituras Também Que estão Se preparando Porque se acontecer O momento Do desastre Não é o momento Que você deveria Estar pensando Você tem que ter Um plano de contingência Que inclua As pessoas Todos os pontos Necessários Mas inclua Mas inclua Também Em corrente Retirar 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 Que isso Que isso já Facilita De investimento De investimento De ampliação Não só em Petrópolis Mas também Em outros municípios Aqui do país Muito obrigada Gente Até a próxima Tchau Tchau Tchau